Música Fui no forrão e tava bagunçada nada E todo mundo dançando um animalinho O bebê pegou uma novinha lá no canto Saiu dançando, rasgando um minutinho Alguns minutos eu vi um cochichado Bora rita, bora rita, zé Tu tá querendo tá, não tá com a santa Tu tá com o dedinho, né? E vem um véio, tu quer um véio pra ver o campeão Tu tá querendo tá, não tá com a santa Tu tá com o dedinho, né? E vem um véio, tu quer um véio pra ver o campeão Música Música Milton dos teclados Milton dos teclados O piseiro dos paredões Ajeitando o povão Fui no forrão e tava bagunçada nada E todo mundo dançando um animalinho O bebê pegou uma novinha lá no canto Saiu dançando, rasgando um minutinho Alguns minutos eu vi um cochichado Tu agarrava o véio e dizia assim Tu tá querendo tá, não tá gostando tá Não tá boidinha, né? Tu quer um véio, né? Tu vem com o véio Tu sabe que é que tem E vem com o véio Porque sabe que é que tem E vem com o véio Porque sabe que é que tem E vem com o véio Porque sabe que é que tem